seja ser uma quantia aplicada a juros compostos de 2,5% ao mês, a uma taxa de 2,5% ao mês. Sendo assim, o montante emisão obtido após T meses pode ser expresso por M é igual a C vezes 1,025 elevado a T. Então vamos lá, analisando aqui a questão, é uma questão sobre juros compostos, ficou muito claro isso para a gente. E ele está querendo saber a fórmula, se essa formulazinha aqui que o cara colocou, ela foi expressa de forma correta. Então eu tenho que saber se o cara aplicou ali a fórmula de forma correta, esse é o questionamento da questão. Pô, essa formulazinha aí está correta? Vamos analisar, beleza? Então já interpretamos. Então a primeira etapa, ok, já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Agora vamos lá, interpretou, resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. É o que nós ensinamos para os nossos alunos, a técnica R. Você já vai ali dentro do curso estudar, revisar e exercitar esse assunto lá em matemática financeira. Você vai fazer vários exercícios e você vai revisar aquele conteúdo ali. Então é natural, de tanto você revisar, de tanto você estudar, é natural que você já sabe qual é o comando. Então para resolver essa questão aqui, você tem que saber aplicar a fórmula. Você tem que saber aplicar a fórmula dos juros compostos. E como é que seria a fórmula dos juros compostos? Vontante é igual ao capital, vezes o fator elevado ao tempo. Aí vamos lá, toda a taxa possui um fator de correção. Então vamos lá, vamos supor que a taxa fosse de 2%. Qual seria o fator da taxa de 2%? É muito fácil. O fator é sempre 100 mais a taxa. Olha como é fácil. Eu vou te explicar aqui de uma maneira diferente do que a concorrência explica. E é muito mais fácil. Taxa de 2, qual é o fator? É só você somar 100. 100 mais 2. Quanto é que dá 100 mais 2? Vai dar 102. 102%. Só que na fórmula eu não uso a forma centesimal. Eu uso a forma decimal. Então sempre que você somar, no final você vai voltar duas casas. Sempre ou só toda vez, Marcão? Só toda vez, que é igual a sempre. Então somou, aí você já é automático. Você volta duas casas. Então na fórmula eu não vou usar 102. Na fórmula eu vou usar 1,02. Legal? Aí vamos lá. Outro exemplo. É treinamento. Se a taxa fosse de 3,7%. Mesma coisa. Só que na fórmula eu uso o fator. Então o fator tem que somar 100. É 100 mais a taxa. Então vai ser 100 mais 3,7. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Está saindo das trevas agora. 100 mais 3,7 vai dar 103,7. É isso? Por cento. Só que na fórmula você usa a forma decimal. Então para encontrar a forma decimal é só você voltar duas casas. Ó. Voltou duas casas. Então qual seria o fator? 1,037. Acabou. Agora você vai fazer a questão. Vou te deixar de cara para o gol. Ó. A taxa do probleminha é 2,5. Vamos lá. Qual seria o fator dessa taxa? De 2,5. Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para você colocar aí no chat. Ó. Te deixei de cara para o gol. Ah, Marcão. Por que isso? Por que aquilo, cara? Porque Deus quis. Tá. Não fica trocando ideia não. Só executa. Tá. Ah, porque lá no curso tal, o professor tal ensina assim. Beleza. Deixa ele. Ele está nas trevas. Vem para a luz. A luz chegou. Assim é muito mais fácil. Ah, mas como é que eu estou custo cara? Metamorfose, Raul Seixas, cara. A vida é assim. Tem que mudar. Senão você não vai passar na prova. Prova é tempo. Olha lá. 2,5. Vem comigo. É 100. Ó. Treinamento. 100 mais 2,5. Isso aí vai dar quanto? 102,5. Só que na fórmula tem que ser a forma decimal. Volta duas casinhas. Acabou. Só alegria. Vai ser 1,025. Aí montante é igual ao capital vezes o fator, que é 1,025, elevado ao tempo. É a mesma coisa que ele colocou lá? Sim. É a mesma coisa. Então, o item na nossa prova estaria certo. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você gabaritar em apenas 8 semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí. Se liga na parada. Indo direto ao ponto. Olha o que nós oferecemos para a sua vitória. É isso aí. Para a sua aprovação. Olha só. Olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Um módulo de matemática básica, para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teta. Um módulo completo de matemática, de acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira, de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, tem um suporte para você enviar a sua dúvida. E mais, né, 3 bônus. É isso aí. Tem bônus. Bônus 1, um curso de exercícios do SESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas 8 semanas. Em 8 semanas a gente fecha esse cronograma com você. E bônus 3, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de 6. Então, o cálculo é simples, ó. Continha de padaria. Continha de padaria, ó. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai pagar apenas 12 de 30 e 72. Se você pagar à vista, tem um descontinho. Até anotei aqui, ó. Você paga 2,97. Legal? Qualquer dúvida, né? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Ou através do número do WhatsApp. Tá aqui, ó. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso, né? Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então, vai lá. Compre o curso. E te espero lá nas aulas. Valeu? Um forte abraço. Tamo junto. Matemática é o quê, ó. Pra passar. Valeu, família. Abraço. Tchau.